Por volta das 9 horas desta manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio no bairro Vila Esperança, entre as ruas Natália Pereira e Luiz Morelato, em Pato Branco, uma casa de madeira foi parcialmente queimada pelo fogo. A ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas tomassem maiores proporções. Uma residência de madeira contendo no local diversos materiais combustíveis, não só madeira, mas roupas muito acumuladas lá dentro. Fizemos uma rápida intervenção, identificamos rapidamente onde estava a maior caloria dentro da edificação e conseguimos conter as chamas de forma que foi parcialmente atingida, mesmo com alta caloria lá dentro. Tínhamos também a suspeita que poderia haver uma ocupante lá, desacordada. Fizemos a primeira varredura, também não constatamos e depois a vítima, a proprietária da residência, se apresentou ao Corpo de Bombeiros aqui fora. Mas queimou grande parte da casa? Queimou basicamente um terço da residência, mas por conta da alta caloria, o restante dos materiais conseguimos controlar as chamas, conseguimos deixar parte da residência sem risco nenhum, pegando mais a região liberal e também protegendo as demais residências. Ela não falou como começou, ninguém viu? Não, não, não há só o relato de popular que havia sim o costume de produzir alimentos e sair da residência e por conta de vários materiais acumulados, talvez em função da condução de calor aí, entre fogão e um pano ou outro utensílio, possa ter desenvolvido sim um incêndio.